E aí Muito bom dia amigo internauta, bom dia pra você que se liga na Imagem TV Chegando nesta manhã de segunda-feira mais uma edição do programa Na Boca do Povo Pra falar aqui de alguns assuntos e algumas reclamações Tudo aquilo que o povo nos procura e nos manda e nos solicita A gente traz aqui pra você no programa Na Boca do Povo Que está chegando a partir de agora Já agradecendo aí você amigo internauta em cada lugarzinho aqui de Lages Em cada lugar do estado de Santa Catarina E qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde a rede chamada internet nos permite chegar Então venha conosco, participe a partir de agora do programa Na Boca do Povo Através do WhatsApp 8418 8692 Hoje dia 23 de maio 23 de maio do ano de 2016 E não se fala em outra coisa a não ser Festa Nacional do Pinhão Então a gente vai falar em algumas situações envolvendo também a festa Você tem acompanhado aqui na Imagem TV durante toda a sua programação O Recanto do Pinhão, o que acontece lá no parque também A Imagem TV está com o pessoal por lá Mas algumas situações aí que deixam o povo chateado E a gente já vai estar falando sobre isso, tá? Também temos aí a reivindicação do pessoal lá da parte alta da cidade Lembrando aí que nem tudo gira em torno da nossa festa do Pinhão, né? Mas tem o pessoal aí do... Já vou estar passando aqui bem certinho o endereço Porque de repente se alguém estiver acompanhando e quiser ir lá dar uma olhadinha Alguém aí do nosso poder público Alguém aí que representa o poder executivo Para ir lá dar uma satisfação para o pessoal Porque realmente uma situação lamentável Em relação à infraestrutura, né? E vamos falar aí também em relação à festa A festa do Pinhão e o transtorno para moradores dos bairros Maria Luíza da Bacia e também do Vila Maria Pessoal reclamando muito da questão da forma que foi planejada o trânsito E ontem eu estive no Hospital Infantil Ceara do Bem Precisei levar uma pessoa da minha família Precisei levar a minha neta lá E estava conversando com o pessoal E todo mundo reclamando também Principalmente quem mora para os lados ali desses bairros também Maria Luíza do Passo Fundo A Bacia, Vila Maria Pessoal também reclamando Porque o planejamento está ao contrário daquilo que deveria ser Se planeja, se planeja muito O acesso ao parque Vamos facilitar o acesso ao parque E esquecem de facilitar o acesso Para quem não está nem aí para a festa E só quer ir para casa E não consegue Os moradores dessa região E o pessoal que quer ir no Hospital Infantil Ceara do Bem tem que passar E vir ali por perto do Big Passar em frente ao Big Para sair lá em cima Perto da Rex e depois ter o acesso ao hospital Sendo que o pessoal que mora ali Principalmente na região do Vila Maria Eles costumavam Costumavam sair ali no posto Petrolagens E pegar a Luiz de Camões para ir direto no hospital Então fica aí a dica Para o pessoal que Prometeram aí Prometeram que Essa festa seria melhor que as outras Porque estavam aprendendo Estavam conhecendo E na verdade Na minha modesta opinião Não melhorou nada Porque Eu não sei como está lá dentro do parque Porque Não fui na festa Talvez nem vá na festa Mas O que está acontecendo do lado de fora Eu estou acompanhando E o povo tem trazido aí As suas reclamações Então quando se fala Em planejar a festa do pinhão Não pode pensar Só dentro do parque Tem que pensar fora E também aí O show internacional Que até agora Eu não vi De internacional Só vi aí O Marcelinho Paraíba E o Christopher Né Do internacional De Lages Mas o show internacional Não apareceu Olha na rua Pedro Paulo Lemos No bairro Caroba Situação Lamentável Quero mandar um forte abraço Aqui para as pessoas Para os moradores Ali da região do Caroba E um abraço Em especial Para o meu amigo Edilson Edilson O soldado de Sá Da turma de 1988 A gente já destacou Aqui na semana passada O encontro Dos reservistas De 88 E tive a grata Satisfação também De conhecer a família Do Edilson Estivemos lá Batendo um papo Com eles Há duas semanas atrás Né Então Mandar um forte abraço Para o pessoal E já nessa visita As pessoas Reclamavam Em relação As ruas Ali do bairro Caroba E principalmente Da Pedro Paulo Lemos E nós temos aí Algumas imagens Que o pessoal Enviou Via WhatsApp E é isso aí mesmo Você participa com a gente Vai mandando As suas fotos E seus vídeos E faz aí Como o pessoal Lá da rua Pedro Paulo Lemos No bairro Caroba Que nos enviou Essas imagens Então Olha só O buraco Tem buraco Do lado de fora Esperando A sua vez Para entrar Para a pista Aí Bem na esquina Você vê Alguns Aí vão dizer Assim Não Mas é pouquinho Olhem Mas olhem As outras fotos Olhem As outras imagens Você já está acompanhando Aí já aumentou Mais um pouco Então Aí Está mais ou menos Parecido com a nossa Edmundo de Castro Arruda Que fizeram Largaram um cascalho Lá e já encheu De buraco de novo E eu falei Que tinha que tomar cuidado Porque aquilo lá Não ia durar muito Então aí Essa é a situação Da rua Pedro Paulo Lemos No bairro Caroba E as pessoas Têm solicitado Que a gente Cobre Mostre E nós estamos fazendo Aqui o nosso papel O programa Na boca do povo Ele é justamente Para isso Então A gente pede Um pouquinho De atenção Por parte do poder público Tudo bem Que nesse momento Tudo gira em torno Da nossa festa Do pinhão Vamos falar Vamos falar Que depois da festa Vão Mas aí Já promessas Há muito tempo Há muito tempo mesmo Então Tem que parar De prometer E realmente Fazer aquilo Que é necessário Para atender o povo Povo esse Que paga O salário Daqueles que Administram a cidade A gente sempre Tem falado aqui Também Em relação A isso O gestor público O servidor público Ele entender Que está A serviço Do povo E tudo que é feito Tudo que é feito De obra Tudo que é feito De melhoria Nada mais é Do que devolver Para o povo O que já é dele Então Vamos devolver Para o povo O dinheirinho Dos impostos Deles Com certeza Chegou o carnê De IPTU Com certeza Cobraram a casinha Do cachorro Cobraram ali Os abrigos De carro Porque foi dessa forma Que foi feito A atualização Das matrículas E a atualização Das plantas O pessoal Estiveram Aumentando O IPTU Do contribuinte Então Que isso Acabe dando um retorno E que o retorno Seja esse Aí Pelo amor de Deus Não está difícil De ajeitar não Não está difícil De ajeitar não Vamos pegar aí O maquinário E vamos dar uma força Para o povo Beleza? Então Fica aí A dica Um forte abraço aí Para a comunidade Do bairro Caroba E todas as comunidades Que tem Nos solicitado E nos enviam aí Fotos Vídeos E fazem aí Suas reivindicações Assim como o pessoal Lá Dos bairros Vila Vila Maria Maria Luisa E também ali Da Bacia Então Olha só Ontem Estive lá No hospital infantil E Tinha um casal O O homem estava me contando Que o filho Teve uma convulsão E ele precisava Ir muito rápido Para o hospital E ele mora ali Na 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 região Onde precisa Onde precisa Passar pela Coronel Pela rua Coronel Sotero Rocha Rua Coronel Sotero Rocha Que está Em mão única Ela está fechada Se o morador O morador Está indo para casa Ele vai Está na contramão Ele tem que passar Todo aquele transtorno Que Quem está indo para a festa Precisa passar Mas o camarada Que não está nem aí Para a festa Só quer chegar em casa Não consegue E ele tem que fazer Toda aquela volta Passar lá Em frente ao cave Em frente ao parque de exposições E para depois Poder ter acesso ali Ao seu bairro Então Esse rapaz relatava Que Ele precisou sair Muito rápido Para chegar no hospital Então Quando subiu ali Por aquela rua A rua do clube Dos oficiais Ali Do primeiro batalhão ferroviário Ela Chega no altura Ela está bloqueada Eles simplesmente furaram O bloqueio E aceleraram E aí Corre o risco De de repente A polícia ir atrás A polícia multar Tudo bem A polícia militar Está fazendo o seu trabalho De acordo com aquilo Que foi planejado Mas quem planeja isso Tem que pensar Um pouquinho mais Tem que pensar Um pouquinho mais Na sociedade Como um todo E também pensar Que nem todo mundo Vai usar aquele acesso Pela festa do pinhão Para ir na festa do pinhão Tem pessoas Que querem usar o acesso Para chegar no hospital Então tem que pensar É um hospital Minha gente Estamos falando aqui De vidas Pode custar uma vida Porque o camarada Tem que fazer Um outro trajeto E de repente Pegar um trânsito FDP Pegar um trânsito FDP E não conseguir chegar a tempo Então tem que ter Um planejamento Um pouquinho melhor Então aqui O pessoal até Deu a dica Em relação A rua Sotero Rocha O ideal Para a comunidade Para que tenha Acesso As suas residências Que ela seja fechada Só lá em cima No entroncamento Com a rua Coronel Floriano Miller Então Isso Lá na frente E também Outra questão Na rua Bezerra de Menezes Ali onde fica A caixa d'água Onde fica a caixa d'água Da vila militar Ali do batalhão Perto do clube Dos subtenentes E sargentos Tem a caixa d'água Ali que abastece A vila militar Reservatório Então Que feche ali Porque Se deixar A via dupla O pessoal Que está indo para casa E que não quer saber Da festa do pinhão Ele vai ter Acesso tranquilamente Mas infelizmente Não é isso Que está acontecendo Então O pessoal Desce Ali no posto Petrolagens Desce numa fila indiana Nem ocupam Os dois lados da via Então não precisaria Ser fechado É simplesmente Colocar ali O pessoal Para orientar No horário De maior movimento Colocar o pessoal Ali para orientar O trânsito Mas deixar Livre Para quem vai morar Para quem vai Para sua casa Para quem mora Ali nas imediações No Maria Luisa Na bacia E também No Vila Maria Ok Então Tem que ter um pouquinho Mais de planejamento Um pouquinho mais De cuidado Nesse sentido Mesmo porque Ontem Quando eu estava Me deslocando Para o Hospital infantil Eu já fiz a leitura Ao sair de casa Eu já fiz a leitura Eu não vou poder Passar ali O viaduto Do batalhão E pegar A direita Em frente Em frente ao quartel Porque lá em cima Vai estar fechado Então eu já vou Entrar antes Vou passar ali Pela Pela frente Do supermercado Do big Então eu fiz essa leitura Mas para mim Que veio Do outro lado Até Fica tranquilo O acesso Agora para quem Vem ali Desses bairros Citados Fica realmente Muito complicado Então a gente Então a gente pede Também Que o pessoal Faça esse tipo De planejamento A hora que forem A hora que forem Falar em festa Do pinhão A hora que forem Planejar a festa Do pinhão O acesso ao parque Que pense também Na comunidade E que tenha O seguinte Entendimento Nem todo mundo Que mora ali Nem todo mundo Que está em lajes Está Preocupado Ou envolvido Com festa Do pinhão Então Esse planejamento Ele tem que Contemplar A todos Fica a dica aí Ok E a gente sabe Também que A festa do pinhão Ela é o que Movimenta Ela é o que Movimenta A nossa cidade Inclusive Semana passada Teve uma Teve uma moça Que Teve a infelicidade Teve a infelicidade De fazer Alguns comentários Que ofenderam Os lajianos Ofendeu Aqueles que Amam lajes Aqueles que Estão em lajes Até Inclusive Quem Quem não é Lajeano Nato Mas que ama A cidade O pessoal se ofendeu E detonaram Com a menina E como a informação Chega muito rápida Em alguns minutos O pessoal já tinha Até o endereço dela Já tinha o telefone Residencial Já tinha até O número do CPF Da garota E Com razão Todo mundo se manifestou Ali Depois ela fez um vídeo Pedindo desculpas E dando uma explicação Uma desculpa esfarrapada Que pra mim não colou Mas tudo bem Mas o que eu quero trazer Em relação a isso Ela despertou Ela despertou No lajiano O amor Por lajes E a gente acompanhava Nos grupos No facebook Nos grupos No whatsapp Todo mundo comentando E buscando Pontos positivos Em relação A nossa cidade E trazendo isso à tona Então Ela fez com que O lajiano resgatasse Ou demonstrasse Um pouquinho mais O seu orgulho De ser lajiano O amor pela cidade A criatividade Do pessoal Foi incrível O pessoal Inclusive eu cito uma aqui O pessoal começou ali Fala mal de lajes Por isso Fala mal de lajes Por aquilo E uns colocavam Fala mal de lajes Porque nunca ouviu Uma neca dizer Olha a hora Olha a hora Fala mal de lajes Porque nunca ouviu O açougueiro Do Alvorada Dizendo Que era mais Companheiro Não É Fala mal de lajes Porque não andou Na Transur No tempo da Fichinha Azul Teve um que falou assim Fala mal de lajes Porque não usou Jardineira e tênis Lecheval Para dançar Na Olé d'Artagnan Bacana também Então Aí Resgatou A história E mostra O quanto é marcante Tudo aquilo Que a gente já viveu E ainda está vivendo Então Quando se fala Em lajes Quando se fala Em festa do pinhão O pessoal aí Realmente Demonstra O seu prazer Em estar em lajes O seu prazer Em estar Na festa do pinhão Mas para isso Que eu comento Tem que ser planejado Também Para aquelas pessoas Que moram Nas imediações Tem que planejar Ali A questão De acesso Não só Ao hospital Mas o acesso Aos bairros Ali Para os moradores Então Muito bacana A festa Mas ainda tem Muito que melhorar E Em relação a isso É o que eu tinha A comentar Então vamos ficar Atentos também Nessa situação E voltando ao assunto Ali da Da menina No grupo A gente tem um grupo Aqui da imprensa O pessoal foi Até de madrugada Até de madrugada Aí Criando Criando Justificativas E uns Até falavam Que iam levar ela No Morro da Cruz Iam levar ela No salto Uns queriam o coro dela Outros não Mas Infelizmente É um cuidado Que tem que se ter Com essa ferramenta De informação A nossa Tal de internet Tem que ficar ligado E por isso Que a gente aqui Toma também Esse cuidado Para não ofender As pessoas Então Quero justificar aqui Que isso que eu estou falando Não estou falando Para A Ou para B Estou falando Num todo Porque aí também Gira Gira em torno De uma equipe Que organiza Então Tem quem planeja o trânsito Tem quem faz o planejamento Ali Da segurança Tem quem faz o planejamento Da estrutura Dentro do parque Mas a gente está falando Também um pouquinho Dessa questão fora E ter essa sensibilidade De mostrar Fazer De uma forma correta Que contemple também Aqueles que não estão Interessados Na festa Inclusive As pessoas que nos procuraram E passaram Essas informações Elas solicitaram Que fosse informado Que eles não Se preocupam muito Com a festa do pinhão Eles só trabalham E querem chegar em casa Então Mais uma vez Aqui ó A rua Marechal Rondon E a Sotero Rocha Que o pessoal Ocupa mais ali Então eles solicitam Que o fechamento Seja feito lá em cima Na Coronel Floriano Miller E também ali Os moradores Do bairro Maria Luisa Da Bacia E do Vila Maria Que seja fechado Lá em cima Na Bezerra de Menezes E que fique duplo Ali a pista Porque o pessoal Tá descendo Numa fila indiana E quem vai entrar Pro seu bairro Quem vai simplesmente Só quer ir pra casa Se ele for seguir Reto ali E vai tá bloqueado E se ele for Mais pra frente Vai tá na contramão E também O acesso Ao hospital infantil Beleza? Então O programa Na boca do povo Hoje um pouquinho Mais curto A gente tem Um outro compromisso Aí infelizmente Já passei a informação Aqui no grupo Também Infelizmente Um momento doloroso A gente quer mandar Aí um abraço Pra família Do senhor Mauro Barros Brugnago Ele é pai Também de um amigo Reservista De dois reservistas Pai do Mauro Também Que é policial civil E ele faleceu Faleceu nessa Nessa madrugada E a gente vai lá Também Prestar aí A nossa solidariedade A família Então Um abraço aí Pra família Brugnago Que Deus venha A confortar O coração De vocês E a gente Agradece aí Pela audiência Agradece pela participação Do amigo internauta Nas reivindicações E retornamos aqui Na próxima Segunda-feira Com o programa Na boca do povo Um abraço a todos E até lá E aí galera da Imagem TV Gostaríamos de aproveitar Esse momento E convidar todos Para a 28ª festa Nacional do Pinhão Vem pra festa Vem pra Lages Vem pra Lages Música Vem pra Lages Vem pra Lages Obrigado.